Continue a sua caminhada com Cristo, não pare, não pare por nada e por ninguém, não olhe para trás por nada e nem por ninguém. Esta semana os irmãos viram aí o que aconteceu, essa tragédia, deste avião onde faleceu a Marília Mendonça, mais quatro pessoas naquele avião. É uma perda muito grande, todos nós, ninguém aqui se alegra com uma perda, com uma morte, uma jovem que tinha uma vida toda pela frente, em 26 anos. Mas, às vezes a gente olha para essas coisas e poderia ser diferente. Talvez ela poderia estar viva, talvez ela poderia prolongar um pouco mais os seus anos de vida nessa terra. Se ela não tivesse parado e olhado para trás. Talvez ela poderia ter vivido um pouco mais, me entenda bem. Eu não estou falando que crente não morre, não, crente também morre. Todos nós que estamos aqui um dia, morreremos. Crente morre, católico, ateu, todos nós somos perecíveis. Mas tem algumas pessoas que as suas vidas nessa terra, elas são abreviadas, por causa das suas ações. Por causa das suas atitudes. Por causa dos caminhos que elas escolheram caminhar. Por causa das suas caminhadas erradas, das suas atitudes. Muitas pessoas têm as suas vidas abreviadas. Ainda não era a hora dessa pessoa morrer. Ainda não era o tempo daquela pessoa morrer. Mas por causa de um caminho errado que ela tomou. Por causa de ações erradas que ela tomou. Às vezes a sua vida é encurtada nessa terra. Então, eu olhando para essa situação desta cantora. A sua vida, ela poderia ser prolongada um pouco mais. Se ela não tivesse parado para olhar para trás. Eu estava vendo esses dias uma entrevista que ela deu para um programa de televisão. Onde ela contou que ela começou a cantar na igreja. Ela era crente. Ela começou a cantar e a compor na igreja. Ela congregava em uma igreja Asseblé de Deus em Goiânia. E ali, ela cantava. Ali, ela fazia composições. Mas ela contando nesse programa que teve um momento da vida dela que as coisas estavam muito difíceis. Porque o padrasto dela havia saído de casa. E a situação econômica estava difícil para ela, para a família dela, para a mãe. E ela, então, começou a tocar e a cantar nos bares. Para tentar ajudar no sustento de casa. Ela começou a tocar nos bares. Então, tinha dia que ela tocava, cantava na igreja. E no outro dia, ela ia tocar nos bares. E por causa disso, ela começou a ser criticada. A igreja não estava aceitando muito bem essa vida que ela estava tendo. Tocava na igreja e cantava no mundo. E ela estava sofrendo muitas críticas. E ela contou nesse programa que por causa disso, por causa dessas críticas, por causa dessas decepções, ela largou a igreja. Ela saiu da presença de Deus. E foi tocar para o mundo, foi cantar para o mundo. Era uma jovem que Deus deu a ela um talento. Era uma jovem que Deus deu a ela um dom. Ela poderia ter usado esse dom para louvar a Deus. Ela poderia ter usado esse dom para exaltar a Deus nessa terra. Mas ela fez uma escolha contrária. Ela quis usar esse dom para louvar ao mundo. Para conseguir riquezas, fama. E conseguiu. Ela conseguiu a fama. Ela conseguiu o luxo. Ela conseguiu dinheiro. Mas será que ela conseguiu a coisa mais importante? Chamada salvação. Nós não podemos aqui dizer que ela foi para o inferno. Ninguém aqui tem este poder de dizer que ela foi para o inferno. Ela pode ali nos seus últimos momentos de vida naquele avião. Ela pode muito bem ter se reconciliado. Ter aceitado novamente a Cristo. E alcançado a salvação. Nós não sabemos. Mas o fato é que ela tinha parado de caminhar com Cristo. O fato é que lá atrás. Ela parou de caminhar. Ela olhou para trás. E ela seguiu um outro caminho. Que não era aquilo que Deus queria para ela. Com certeza os planos de Deus eram diferentes para ela. Mas ela abriu mão dos planos de Deus. Para viver os seus planos. Para viver os seus sonhos. E por causa disso. Talvez a vida dela tenha sido encurtada nessa terra. Talvez se ela tivesse abraçado os planos de Deus. Talvez se ela tivesse abraçado ali os projetos de Deus. Talvez a vida dela poderia se prolongar um pouco mais nessa terra. Então, o que eu quero dizer com isso aqui para você, meu irmão. Não pare. Ela parou. Ela não persistiu. Ela não aguentou as críticas. Ela não aguentou as perseguições. Ela não aguentou as tentações ali. E ela parou de caminhar com Deus. Ela parou de servir ao Senhor e foi servir ao mundo. E quantas pessoas estão seguindo por este mesmo caminho? Quantas pessoas estão parando as suas caminhadas com Deus? Quantas pessoas estão parando as suas vidas com Deus e olhando para trás? Parando de caminhar com Deus para voltar para o mundo? Eu conheço milhares de pessoas assim. Se você sair por essas ruas aí, você vai encontrar centenas de pessoas que um dia estavam caminhando com Deus. E agora estão lá no mundão. E muitas dessas pessoas, cada uma tem uma desculpa. Ah, pastor, eu parei porque a igreja lá fez isso ou aquilo. Mas eu parei porque alguém pisou no meu pé. Mas eu parei porque alguém falou mal de mim. Mas eu parei porque conheci um rapaz assim e assim. Cada um tem uma desculpa. Mas nós não podemos parar a igreja. Jesus diz que aqueles que perseverar até o fim serão salvos. Entenda bem isso, igreja. A nossa caminhada nunca será fácil. Jesus nunca disse que a nossa caminhada aqui nessa terra seria uma caminhada fácil. Pelo contrário. Pelo contrário. A nossa caminhada com Deus. A nossa caminhada com Cristo. Vai ser uma caminhada com muitos obstáculos. Vai ser uma caminhada com muitas adversidades. Vai ser uma caminhada com muitos levantes. Com muitos gigantes. Com muitas barreiras pelo caminho. Eu sigo ao Senhor há 20 e poucos anos, amados. E nunca foi fácil. Eu já poderia ter parado por tantas coisas e nunca parei. Já fui criticado tantas vezes e nunca parei. Já fui perseguido tantas vezes e nunca parei. E nunca vou parar. Se precisar mudar de igreja, a gente muda. Se precisar mudar de cidade, a gente muda. Mas eu não largo a Deus por nada. Não pare por nada. Não desista de Deus por nada. E nem por ninguém. Quantas pessoas, às vezes, desistem a sua caminhada por causa de um casamento. Por causa de um namoro. Por causa de uma crítica. Por causa que alguém te feriu. Porque alguém fez isso ou aquilo com você. São desculpas. Vença tudo isso. Rompa tudo isso. E continue a sua caminhada com Cristo. Porque existe uma eternidade para ser vivida, igreja. Não olha apenas para o momento. Não olha apenas para este mundo. Jesus disse do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. E no final perder a sua salvação. Você pode ganhar fama, dinheiro, riqueza. Tudo o que você quiser nessa terra. Mas se no final de tudo você não conquistar a sua salvação de nada. Valerá a pena. O apóstolo Paulo. No final da sua caminhada com Cristo. Ele fala. Eu combati o bom combate. Eu estou acabando a minha carreira. Mas eu estou guardando a minha fé. Paulo está falando o seguinte. Durante a minha vida eu lutei. Durante a minha vida eu guerrei. A minha vida com Deus foi uma vida de combate. Paulo está falando a minha vida com Deus. Foi uma vida onde eu combati. Eu lutei. Eu guerrei. A minha vida está terminando nesta terra. Mas a minha fé continua viva. Eu não parei. Eu não olhei para trás. Eu não desisti. Não. Eu continuo com a mesma fé. Nesse Deus Todo-Poderoso. Então continue a sua carreira igreja. Continue a sua carreira. Meu irmão. Minha irmã. Não pare. Continue lutando contra tudo e contra todos. Mas não pare. Vença o que vier pela frente. Mas não pare. Rompa o que você tiver que romper. Mas não pare. Se você não estiver aguentando caminhar. Se arraste pelo chão. Mas não pare. Peça socorro. Mas não pare. Não pare a sua caminhada com Deus. Por nada e nem por ninguém. Caminhe com o Senhor até o final. Porque existe uma salvação lá no final. Para mim e para você.